É isso aí, a equipe do De Olho no Social está aqui na Rodovia dos Romeiros, quilômetro 10, começando a Romaria 2023, aqui está sendo montada a estrutura, aqui está a emergência do corpo de bombeiro, essa estrutura que está sendo armada aqui, que vocês estão vendo hoje, Centro de Apoio aos Romeiros, a inauguração é hoje, quinta-feira, dia 22, essa estrutura toda está sendo armada aqui, a inauguração hoje esperando o governador Ronaldo Caiada, a primeira-dama Gracinha, várias outras autoridades, vão estar presentes na inauguração hoje, a partir das 15 horas e 30 minutos aqui, aqui é a Rodovia dos Romeiros, aqui vão passar cerca de 3 milhões de pessoas esperadas nessa Romaria 2023, ali também está o carro de boi, o monumento ali, essa do corpo de bombeiro também aqui, esse ponto de emergência do corpo de bombeiro vai ser inaugurado hoje, às 16h30, juntamente com a inauguração da barraca da OVG aqui, né? Aqui está a Rodovia dos Romeiros, e o Jornal de Olho, no Social de Olho, em tudo que acontece no estado de Goiás, está aqui cobrindo, né? Mostrando pra vocês que a inauguração é hoje. Aqui na rodovia vão ser esperados mais ou menos aí, 3 milhões de pessoas, que é o esperado de passar na Romaria 2023. A capital da fé, né? Espera que seja esse tanto de público, né? E nós do De Olho no Social estamos trazendo a notícia em primeira mão pra vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço, e que Deus abençoe a todos vocês. Que a paz de Cristo esteja com a sua família para sempre.